Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem. Estou aqui de volta no canal para trazer mais uma novidade para vocês, tá? Vamos aproveitar que a Páscoa está chegando e vamos fazer bastante trabalhinhos com temas da Páscoa e estar aqui agregando valor para estar tirando uma renda extra para as meninas que estão aí trabalhando. Vamos ganhar um dinheirinho, vamos aproveitar a Páscoa para ganhar um dinheirinho e também para quem gosta de fazer para presentear as pessoas, né? Está ofertando um belo trabalho aí, tá bom meninas? Com o tema da Páscoa, tá legal? Então trouxe aqui mais uma dica para vocês, tá? É uma dica, tá bom meninas? Vocês vão usar o tecidinho que vocês quiserem, vocês vão usar as cores que vocês acharem melhor, tá bom? Para estar compondo aí o tecidinho de vocês, tá? O trabalhinho de vocês para ficar bem bonitinho, tá? Então vamos aqui para o material que eu vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar, né? Para poder estar fazendo esse trabalho aqui que eu separei para estar mostrando, tá? Vamos fazer... Vamos fazer três quadradinhos desse aqui, ó. Tá vendo? Três, tá? Vamos começar a fazer três quadradinhos desse aqui. Já fiz esses dois, já estão prontos para mostrar para vocês como fica, né? E o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de três quadradinhos que vai ficar no centro, tá? Três quadradinhos de oito por oito, tá bom meninas? Três quadradinhos de oito por oito. E para fazer os triângulos em volta, vocês vão precisar de dois, duas peças dessa aqui para cada peça do centro. Vocês vão contornar a peça do centro, vocês vão precisar de dois para cada pecinha de centro, tá? Vocês vão precisar então de seis quadradinhos, tá? Também de oito por oito, certo? Seis quadradinhos para ficar na lateral, para a gente compor aqui a lateral. Seis quadradinhos de oito por oito também. Vocês vão riscar esse quadradinho no centro e vocês vão cortar. Tá vendo? Vocês vão riscar o quadradinho aqui, ó, de ponta a ponta e vão cortar aqui no meio. Tá certo? Feito isso aqui, vocês vão pegar o quadradinho do centro e vamos na máquina costurar aqui, ó. Achem aqui o meinho do seu quadradinho do centro e achem o meinho aqui do seu biquinho aqui que você fez, ó. Vamos marcar aqui, ó. Vamos dar uma vincadinha com o dedo mesmo, tá? Só para poder achar aqui e visualizar o centro. E aqui vocês vão marcar meio com meio. Vamos alfinetar esse meio aqui. Certo? Aqui do lado, não a lateral não, tá? Do lado desse, não. Você, aqui, ó, abaixo desse que você fez, na parte de baixo você vai fazer a mesma coisa, olha. Vamos marcar aqui o centrinho, tá? Vamos marcar aqui esse centrinho, a parte de baixo. Vamos marcar o centrinho do nosso triângulo, do nosso biquinho. Certo? E vamos, ó, meinho com meio. Desculpa aqui, meninas, ó, aqui eu já fiz errado, tá vendo? Olha aqui, ó. Foi bom até errar para vocês verem. Aqui, ó, é direito com direito. Aqui, ó. Direito com direito, tá bom? Então, vocês vão marcar aqui direito com direito, meio com meio. E vamos alfinetar aqui direitinho, certo? Ó, assim. E aqui também, ó, direito com direito, tá? Meinho marcado. Ó. E vamos alfinetar também aqui para estar marcando aqui esse meinho, tá? Ok? Costurei a costura, tá? A medida é meio centímetro de costura. Costura aqui e costura aqui. Vamos lá. Eu vou costurar e já volto para a gente prosseguir, tá bom? Então, é, costurei esse lado de cá e costurei o lado de cá, tá bom? Então, é, eu vou aqui, é, no decorrer da explicação da montagem da peça, no decorrer do vídeo, eu vou mostrando os outros pedacinhos de peças que vamos precisar para estar montando o nosso barrado, tá? O barrado que vamos colocar lá na nossa toalha de prato, tá bom? Porque são vários pedacinhos aqui, então, no decorrer do vídeo eu vou falando o que vamos precisar e a metragem das pecinhas, tá bom? Mas, no início, vamos aqui nesse detalhezinho aqui do nosso quadradinho, certo? Depois que vocês costurarem dessa forma aqui, ó, vocês vão abrir aqui, vamos no ferro, vamos no ferro vincar, vamos no ferro vincar aqui, ó. Ó, abre a pecinha aqui, aí vocês vão tombar, o lado de cá, olha, vocês vão tombar essa costurinha pra dentro do quadradinho do centro, tá vendo? Olha, vocês vão tombar a costurinha aqui pra dentro do quadradinho do centro. Conforme vocês vão virando, vão abrindo aqui, ela já vai se ajeitando aqui pro centro e vocês vão no ferro pra poder vincar aqui esse quadradinho. Vincadinha, tá vendo, ó? Então, você tombou tudo pra dentro do quadradinho do centro, certo? Agora, deixa eu esfriar aqui pra não colocar em cima da minha... da minha... da minha base. Ó, agora pegou assim, né? Você vai de novo marcar o centro aqui do seu quadradinho, ó, marcou o centro aqui, lado direito para cima, marcou o centro do seu biquinho, né? Que fizemos, ó. Vamos agora, ó, direito com direito, marcar aqui, ó. Bem bonitinho, tá? Não tenham preguiça de fazer, de cortar as pecinhas. O trabalho bonito é esse, criatividade e costura criativa é isso, tá? Você ter paciência pra fazer bem bonitinho, tá bom? Então, as meninas que estão aí começando na costura criativa, tem que ter paciência pra fazer um trabalho bem bonitinho, tá? Vamos marcar aqui o meio também, ó. Certo? Vamos costurar da seguinte forma aqui, olha. Nós vamos costurar da pontinha. Vocês não vão costurar aqui, não. Costurem aqui da pontinha, tá bom? Daqui até terminar essa costura bem aqui no finalzinho. Tecido com tecido, tá vendo, ó? Vamos costurar em cima de tecido com tecido, olha. Dos dois lados, tá? Eu vou costurar lá e já volto já com vocês. Olha, costuramos, tá? Costuramos os dois ladinhos, né? Em cima e embaixo. Agora, vamos virar a nossa peça desse jeito aqui. Agora, desse jeito aqui, nós vamos virar a peça, tá? Sentido contrário do outro. A gente vai virar a peça, ó. Deitando a costura, tombando a costura para os lados, para os biquinhos. Essa aqui nós viramos pra dentro e essa aqui vamos virar para os lados. E vamos lá no ferro pra poder assentar aqui, ó. As costurinhas, tá bom? Pronto, agora já temos o que nós precisamos, né? Precisamos de três pecinhas dessa aqui montadas. Então, essa peça aqui que costuramos agora, olha como que ela vai ficar, ó. Bem bonitinha assim, ó. Tem que ficar bem tombadinha para os lados para o nosso trabalho sair bem perfeitinho, tá bom? Para não ficar nada embolado aqui, aparecendo depois. Aí você vai fazer aqui o acabamento, os arremates aqui, olha. Você vai aqui, corta o biquinho que tá sobrando, aqui. Aqui você vai cortar, olha, rentinho aqui ao quadradinho, tá? Aqui é assim, ó. E você vai fazendo esse acabamento aqui, ó. Essa limpezinha aqui, tá bom? Aqui também, ó. Corta bem rentinho, bem aqui no quadradinho, tá vendo? Ó. Alinha aqui o quadradinho do meio e faz a sua limpezinha desse jeito aqui, ó. Para não ficar muito tecido aqui na hora que a gente for colocar lá na nossa toalha de prato. Certo? Então, vai ficar dessa forma aqui, olha. O nosso verso, o nosso avesso vai ficar assim, tá? Tá montadinho aqui a nossa pecinha. Aqui, aqui agora vamos precisar de quatro tiras, tá? Eu cortei quatro tiras de cinco por quatorze, tá? Cortei quatro tiras de cinco por quatorze. Cortei um pouquinho maior do que o nosso quadrado, para a gente poder estar refilando aqui bem direitinho. Bom, então, vamos fazer o seguinte, ó. Você vai pegar, ó, direito com direito. Vai costurar aqui, olha. Se você não quiser desperdiçar muito tecido, né, você corta, mas eu gosto de cortar sempre sobrando aqui, para poder não ficar melhor sobrado do que faltar. Então, sempre corto um pouquinho a mais, depois eu venho refilando. Você vai costurar assim, ó. Direito com direito. Dessa forma aqui. Certo? Vamos lá, eu vou costurar e já retorno aqui com vocês. Olha, costuradinho aqui, tá vendo? Agora, vocês vão unir sempre, agora, todos os quadradinhos. Vai costurar esse aqui também. E vai vir com mais outra tirinha dessa aqui. E vai fazer a mesma coisa, tá? Costura, tá? E vamos costurar assim, vai ficar dessa forma assim, ó. Tá certo? Vamos lá, então, unir aqui os três quadradinhos. Vou fazer isso aqui e já volto com vocês, tá bom? Agora, meninas, ó, costurei, tá? Então, eu precisei, olha, de quatro tirinhas, tá? De cinco centímetros, pela altura do quadradinho, tá? Eu coloquei, cortei um pouquinho maior, tá? Então, esse tamanho aqui ficou medindo... Ficou medindo treze centímetros, mas cortem um pouquinho maior pra vocês refilarem, tá? Pra poder não ficar depois faltando o tecidinho aqui, tá bom? Então, eu precisei de quatro tiras dessa aqui, tá? De cinco por treze. Costurei aqui entre os meus quadradinhos, tá? Costurei duas nas pontas também, tá bom? Totalizando quatro tirinhos. Então, vamos lá no ferro e vamos deitar a nossa costura pra dentro dos quadradinhos, tá? Vamos lá no ferro e vamos deitar a nossa costura aqui, olha, pra dentro dos quadradinhos, dessa forma, assim. Ó, ficou desse jeito aqui, tá? Nosso avesso ficou todo tombadinho, bem bonitinho, pra depois a gente já colocar na nossa toalha de prato, tá? Então, essa tira aqui já está pronta, certo? Agora, vamos pegar aqui, olha, uma tira, tá? Uma tira de cinco, pelo tamanho que vai ficar aqui, olha. Essa tira aqui, ela tem largura de... Ela tem largura de quarenta e nove centímetros, certo? Quarenta e nove centímetros e ela tem cinco centímetros de altura. E vamos costurar... Vamos costurar a cioninha. Vocês vão cortar a cioninha do mesmo tamanho. Olha, vamos cortar a cioninha do mesmo tamanho da nossa tira, certo? E vamos fazer isso, olha. Você vai na máquina, vai costurar a sua cioninha, dessa forma aqui, olha. Com as cabecinhas bem aqui rentinho ao tecido, tá? A ondinha da cioninha, ela vai estar bem alinhando aqui com o tecido. E você vai costurar a cioninha, não no meio, mas ela aqui, ó. Pegando, prendendo a cioninha no tecido, mas ela não pode costurar do lado de fora. Costura dentro da cioninha. Vamos lá na máquina, que eu vou demonstrar pra vocês como que vocês vão pregar essa cioninha aqui. Ó, alinha a cioninha bem rentinho aqui, olha, com o tecido. Segura com a cioninha, prende o tecidinho com o dedo, assim, olha, pra não fugir, tá? E aí você vem com o retrocesso até lá no começo da cioninha. Aí você vê, ó, que a agulha, ela tá batendo, ó, a agulha, ela tá batendo bem aqui no meio. A minha agulha tá batendo bem aqui, ó, na beirinha dessa ondinha aqui, ó. Ó. Tá bom? E você vai prendendo com o dedo, assim, olha. Faz bem devagarinho, né, pra ficar tudo bonitinho, tá? Tá bom. Importante que você coloque os seus dedos aí em cima da pecinha, tá bom? Assim, assim, desse jeito, ó, sempre com os dedos prendendo aqui, ó, tá? E você deixa a sua máquina correr normalmente. Tá bom? Ó. Tá bom? Ó. 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 Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, quero mostrar aqui como que ficou, ó, tá vendo? Olha, a costura, ela tem que ser bem aqui, não é difícil fazer, vocês fazendo devagarinho, tá? Vai acertar, olha, a costura, ela tá bem aqui, ó, pegando a cianinha bem aqui na pontinha, tá bom, olha? Tá bom? Ficou dessa forma aqui, ó, tudo costuradinho com a cianinha bem beirando aqui. Essa aqui é a forma que a gente vai fazer pra tá montando aqui o nosso tecidinho. Aí você vai virar a sua cianinha desse jeito aqui, tá? Se você não quiser ir no ferro, olha, você dá uma vincadinha. Agora você vai pegar o seu, a sua barrinha que você fez aqui, certo? E vai, ó, aqui você viu que passou um pouquinho, né, o tamanho do nosso trabalhinho. Então o que nós vamos fazer, ó, vamos medir o meio, olha, vamos medir o meio, certo? Se vocês quiserem, marquem com a caneta, de preferência com a canetinha fantasminha, pra depois apagar com a quintura do ferro. E marca o meio aqui, ó, que vocês marcaram, certo? Aí você vem também, marca o meio da sua tirinha aqui que você fez, tá? Marca o meio aqui, porque vocês vão colocar aqui, ó, o direito com direito aqui, olha, com o seu meio que você marcou. Aí você vai na máquina e você vai seguir a costura aqui da, que você fez da cianinha. Você vai costurar em cima dessa costura que você fez, que você prendeu a cianinha, tá vendo? Olha, você vai costurar bem em cima dessa costura que você fez, prendendo a cianinha, tá? Não vai dar erro, vai ficar tudo certinho, a cianinha vai ficar com os bicos todos certinhos, ó, certo? Então vamos lá, marca direitinho aqui, alinha tudo certinho e vamos costurar aqui, ó, em cima dessa costura que você prendeu a sua cianinha, certo? Eu vou costurar o meu lá, não tem segredo nenhum pra fazer isso, tá? Por isso eu não vou mostrar costurando pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? E eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Tá vendo? Olha, costuradinho, tá? Em cima da costurinha e quando você vira assim, olha, tá vendo? Certinho aqui, ó, nossos, os biquinhos da cianinha, olha, como é que ficou tudo bonitinho, olha. Tá vendo? Tudo certinho. Você vai refilar aqui, ó. Refila tudinho, tá? E você vira, tá vendo, olha, certinho aqui os nossos, nossos cianinha, tá bom? Tá vendo? Agora que desse lado aqui, você vai fazer o mesmo procedimento que você fez aqui, tá? Vai costurar sua cianinha conforme nós fizemos anteriormente, volta o vídeo pra assistir, tá bom? Então, vocês vão fazer duas tiras dessa aqui com a cianinha dos dois lados aqui desse trabalho, tá bom? Eu vou fazer o meu lá e já volto pra mostrar a tira como que vai ficar, tá? Ó, todas as nossas duas faixinhas costuradinhas com as nossas cianinhas bem bonitinho preso, tá vendo, ó? Cianinhas bem certinhas, tá bom? Agora vamos refilar aqui, olha, vamos refilar essa parte aqui, que ficou sobrando, alinha aqui, vocês vão alinhar aqui com a costura, com a costura da tira, vamos alinhar aqui, procura um alinhamento, tá? E vamos estar refilando aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá? Marca com a canetinha pra vocês cortarem com a tesoura, quem tiver o seu cortador circular aí, pode botar a mão em obra, tá? Usar o seu cortadorzinho circular pra tá fazendo o seu trabalhinho aqui, tá? Mas como eu sei que tem muitas meninas que não tem esse material, eu vou riscar aqui com a canetinha pra fazer essa demonstração aqui, pra gente tá cortando com a tesoura, tá? Agora vocês vão no ferro e vamos vincar. Vincar isso aqui, tá? Cuidado pra não esquentar muito o ferro, pra não derreter a cabecinha da sua cianinha. Passa bem no tecidinho pra gente vincar, a gente vai deitar e vamos vincar o nosso trabalhinho. Bem vincadinho, nosso trabalhinho aqui tá pronto, né? Tá montando já, né? Já tá dando forma. O nosso retângulo pra gente tá colocando na nossa toalha de prato, certo? Agora vamos colocar, eu cortei aqui uma tira de 49, né? Que é a largura do nosso pano de prato, mais dois centímetros de cada lado. E ela tem, ó, de dois e meio centímetros de altura aqui, tá bom? Vocês vão dobrar e vão colocar, costurar bem aqui, ó. Vamos costurar bem aqui nessa pontinha, tá certo? Direito com a sua fitinha dobrada. Eu já vinquei ela aqui ao meio, ó. Dobrei ela todinha, tá certo? E vou costurar ela dobradinha aqui em cima da nossa beirinha do pano de prato, tá bom? Só desse lado aqui, tá? Esse lado aqui não, porque nós vamos costurar essa parte aqui lá na toalha de prato. Vamos lá, eu vou costurar e já volto pra mostrar aqui pra vocês. Costurei a nossa tirinha. Costurei, ó. Vamos virar pra cá. Virar assim. E vamos também vincar tudinho aqui, ó. Certo? Vamos lá. Ó, vincadinha, tá? Desse jeito aqui, ó. Ó. Assim, ó, vê só. Vamos, então, ó, nossa faixinha pra gente montar na nossa toalha de prato. Ficou pronta. Nossa toalha de prato, né? Deixa eu chegar aqui pro lado. Vamos colocar a nossa toalha aqui assim, ó. Vamos marcar aqui o meio do nosso pano. Vamos marcar aqui o meio. Vincar também pra ficar bem certinho, ó. Vamos marcar aqui o meio do nosso paninho de prato. Vamos marcar o meio do nosso barradinho. Meio aqui, ó. Tá? Vamos costurar da seguinte forma. O seu pano tem que ficar virado do avesso, ó. Pano de prato para o avesso. Deixa eu marcar aqui que a gente marcou lá pelo direito, ó. Não apareceu aqui. Esse é o meio. Tá? Ó, avesso de tudo pra cima. Tá vendo? Olha. Avesso do pano de prato pra cima. Avesso do seu tecidinho pra cima também. E vamos alinhar aqui, ó. Tá? Tá? Essa parte do lado aqui da lateral do seu tecidinho, do seu barrado, você vai virar pra cá. Olha. Abraçar aqui, ó. Tá bom? Então, vamos também marcar aqui. Tudo marcadinho desse jeito aqui. Certo? Lado de cá, mesma coisa, olha. Abraça seu tecidinho aqui. Na lateral do seu paninho de prato. Tudo, tem que ficar bem alinhadinho aqui, tá vendo? Bem alinhadinho. E vamos fazer assim. Vamos marcar com o alfinetinho. Vai ficar tudo marcadinho aqui. Vamos costurar, tá? Bem direitinho aqui, com o pezinho de máquina. E já voltamos. Certo, ó. Costuradinho. Nossa viradinha aqui tá costuradinha, ó. Tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Virar pro lado do direito. Puxar aqui, pra gente fazer aqui, ó. Cobradinha aqui. Puxar aqui também. E aqui, você vai dar uma tombadinha aqui nessa costura, pro lado do pano de prato. Pro lado aqui do alvejado. Olha, você vai... Você vai fazer uma costura aqui em cima. Tá? Então, você vai... Não vai poder começar aqui da pontinha, né? Porque nós fizemos a viradinha aqui. Mas não tem problema não, ó. Você começa da onde você... Dá pra você começar. Tá vendo aqui? Costuramos, tá? Costuramos aqui, ó. Tombamos pra cá e costuramos aqui em cima. Agora, vamos virar o nosso paninho pro lado do direito aqui, ó. Vai ficar bem juntinho aqui, tá vendo, ó? Olha como é que ele ficou costurado, olha. Aí, quando você virar o seu tecidinho assim, olha, ele vai ficar bem... Bem arrumadinho, tá vendo? E aqui você vai... E aqui você vai... A sua lateral, você vai arrumar ela aqui. Dobre o tecidinho pra dentro, ó. E vamos alinhar tudo certinho aqui nessa lateral. Vamos alfinetar, tá? Vamos alfinetar aqui, ó. E aí, vamos alfinetar aqui. Agora vocês vão lá, vão passar uma costurinha aqui na pontinha, tá? Nessa pontinha. Aqui também, ó, do lado da cianinha, vou passar a costurinha aqui. Vão fechar as laterais, tá? Fecha as laterais. Costura também aqui, ó. Nessa pontinha em cima do tecido, tudinho. E pronto. Aqui vai ficar assim, tá? Aqui vai ficar aberto. Não costurem aqui por enquanto, tá bom? Vamos lá, então. Não se esqueçam, ó. Costurem aqui. Costurem aqui na beirinha do tecido. Costurem aqui também prendendo o tecido no pano de prato, tá? Tudo presinho. E costurem aqui as laterais. Tá, meninas? Vamos fazer isso aqui. Vamos voltar aqui pra gente dar andamento aqui ao nosso vídeo. Meninas, olha. Tudo presinho. Ó. Tudo presinho. O nosso barradinho tá todo presinho na toalha. Todo costuradinho aqui, ó. Conforme eu falei pra vocês, tá? Costurei aqui, aqui, na lateral. Aqui já prendi também, ó. Deixei só essa parte aberta pra gente fazer o nosso acabamento final aqui na barra, tá? Vocês vão pegar a cianinha de vocês, ó. Tá? Ela vai ser o tamanho do pano de prato, mas um dedo só de cada lado, ó. Tá vendo? Vocês vão dobrar a cianinha de vocês dessa forma aqui, ó. Vamos colocar ela bem aqui nesse cantinho, ó. Tá vendo? Vamos costurar ela bem aqui. Você vai encostar a beirinha do seu viésinho que você fez bem aqui, ó. Nesse vãozinho aqui da cianinha, tá? Puxa ela pra cá, é, pra poder ficar bonitinho aqui, ó. Encosta bem aqui, tá? Tem um prendedor pra ficar mais fácil pra poder... Eu manusear. E o manusear. Encosta aqui, ó. Bem encostadinho e o viésinho, a beirinha do viésinho... Ele vai ficar bem aqui, nessa barriguinha aqui, ó, da cianinha de baixo, tá? Assim. Vamos prender aqui, assim. Tá? E você vai prender todo ele aqui, assim. Aí, você vai costurar a sua cianinha... Assim, olha. Você vai costurar a sua cianinha com a beirinha dela, com essa barriguinha dela aqui, ó. Pra dentro do viés, assim. Tá? Você vai costurar em cima do viés, bem aqui nessa pontinha do viés. Prendendo a cianinha. Certo? Não tem dificuldade nenhuma. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na máquina. Já pode tirar aqui, segura com o dedo. Leva a sua agulha pra cá, ó. E vamos dar um retrocesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá vendo? Ficou dessa forma o nosso barradinho, tá? O avesso ficou dessa forma aqui, ó. Olha o avesso. Tá bom? Aqui o avesso da nossa beirinha aqui, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Agora, vamos fazer o topo, né? A parte de cima da nossa toalha. Pra ficar uma toalha bem charmosa, né? Com um barrado desse aqui. A gente tem que fazer um topo também à altura, né? Então, vamos lá fazer aqui o nosso topo. Eu fiz a mesma tira que eu fiz aqui, tá? Ó, mesma tira que eu fiz aqui pra colocar a nossa cianinha, tá? Nesse viés aqui que eu fiz. Vamos fazer também uma pra colocar aqui no nosso topo. Já coloquei o nosso viésinho aqui em cima, tá? Vocês dêem uma olhadinha, é... Dá uma volta no vídeo, tá bom? E olhem como foi que eu fiz, tá bom, meninas? Eu fiz três tiras dessa aqui, ó. Uma eu coloquei aqui embaixo. E a outra eu coloquei aqui em cima. Essas aqui em cima eu fiz com o viés, tá? Olha. Então, dá uma olhadinha lá. Rola o vídeo pra trás aí. Que vocês vão ver como é que eu fiz aqui, tá bom? Vamos colocar o nosso viés aqui. Vamos virar aqui. O nosso paninho do lado do avesso. Vamos colocar a nossa tira aqui no meio, olha. Vamos marcar aqui. O meiozinho da tira. Vamos marcar aqui o meio da toalha. Vou arriscar aqui pra ficar visível pra eu ver. Aqui também. E vamos aqui, ó. Meio com meio. Vamos alfinetar. Tá? Vamos colocar a nossa alcinha, tá? Eu peguei uma tira. Deixa eu ver qual é o tamanho dela aqui. Ela tem 15 por 5, tá bom? Deixa eu ver aqui se é 5 mesmo. Isso. 5, 15 por 5, tá? Você vai pegar a sua tirinha. Vai dobrar aqui no meio pra gente fazer a nossa alcinha, tá? Dobra ela no meio. Assim, ó. Dobra de novo, encontrando bem aqui, ó. Dobra de novo, encontrando bem aqui. Onde tá essa dobra que nós fizemos. Aqui também. Dobra outra vez aqui. E dobra no meio assim, ó. Vamos fazer a nossa tira. Costurem aqui a tira só na parte da abertura, se vocês quiserem. Se quiser, pode costurar dos dois lados. Eu gosto de costurar só na beirinha onde tá aberta. Tá? Dobra a tirinha assim. Tá bem? E vamos colocar ela aqui, ó. Deixando ultrapassar uma pontinha pra fora. Pra depois vocês refilarem direitinho, tá? E vamos costurar prendendo a nossa tirinha. Quando chegar aqui na tira, vocês dão um retrocesso aqui em cima da tira. Pra ela ficar bem presinha aqui, tá bom? Aqui vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram na barra. Vocês vão abraçar o tecidinho assim, ó. Desse lado de cá e desse lado de cá. Certo? Vamos na máquina e vamos fechar aqui. Vamos virar aqui a nossa toalhinha tombando pra cá, olha. E vamos costurar igual fizemos lá na barra. Vamos costurar ela bem aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão começar aqui. Tá? Não dá pra começar bem aqui da pontinha, né? Porque nós fizemos essa dobradinha aqui, essa viradinha. Mas não tem nenhum problema. Vocês viram a toalhinha de vocês assim pra dentro. Tá? Deita assim, certinho, ó. Tá? E vamos costurar aqui, ó. E vamos já prender a nossa cianinha aqui. Conforme nós fizemos lá embaixo na nossa barra, olha. Tá? Vocês vão prender a cianinha de vocês aqui, ó. Costura aqui na barra. Costura aqui na pontinha. Fecha a lateral de vocês. E coloquem a cianinha aqui desse jeito aqui. Conforme nós fizemos aqui, ó. Tá? Igual que nós fizemos aqui. Se vocês têm alguma dúvida de como fazer, volta ao vídeo lá. E dá uma olhadinha pra vocês verem como que eu prendi a cianinha aqui, tá bom? Olha, meninas. Tá pronto o nosso topo. Ficou desse jeito. Ó, olha, o avesso ficou assim. Tá vendo? Aqui tá a nossa alcinha, né? Bem em pézinha. Nossa alcinha tá aqui perfeita. Então, ó, o nosso toalho de prato. Nosso paninho de prato já está pronto aqui. Desse jeito aqui vocês já podem dar como seu paninho já finalizado, né? Mas eu vou ainda fazer o nosso pano de prato ficar ainda mais bonito. Tá bom, meninas? Como que eu vou fazer isso, gente? Vou chegar o meu paninho pra cá. Vou pegar o meu termocolante. Vou fazer uma cenourinha aqui pra colocar no meio da nossa toalha. Tá? Vou pegar aqui, olha, eu vou desenhar aqui o meu, vou desenhar aqui o meu, a minha cenourinha. Ó. Vou deixar o risco lá na descrição do vídeo pra quem quiser pegar, tá? Só vocês acessarem lá que vai pro meu e-mail. Lá do meu e-mail eu retorno pra vocês com o arquivo do molde, tá bom? Já desenhei esse aqui, ó, esse risquinho da cenourinha aqui. Depois vamos fazer lá direto no aplique, tá bom? Então, ó, já coloquei aqui. E vou tirar aqui o excesso de, o excesso aqui, ó, em torno do desenho, tá bom? E vamos no ferro. Vamos no ferro da seguinte forma, olha. Você vai pegar o seu tecidinho do lado do avesso, tá? Vai pegar o seu tecidinho do lado do avesso, vai colocar o seu risco e vamos aquecer aqui pra aderir essa cola aqui, tá? Vamos lá, gente. Já está, né? Trabalho bem bonito. E vamos, ó, fazer o seguinte. Primeiro recortar aqui, ó, em cima da linha que você riscou, ó. Tá bom? Bem em cima da linha que você riscou. Agora vamos tirar o termocolante. Vamos colocar aqui a nossa cenourinha. E vamos colocar também a folhinha da cenourinha. Vou botar ela assim de ladinho, ó. Vou colocar ela de ladinho. Você vai pegar uma fita, é... Uma fita que você tiver em casa... Essa aqui é uma fita de gorgurão, ela é número dois, ela é número três essa fita. Tá? É uma fita número três. Eu vou queimar aqui as pontinhas pra não desfiar. Pra não ficar depois desfiando na nossa toalha, né? Ó. Ok. Aí você vai pegar a sua fitinha e vai fazer isso aqui, ó. O meio tá aqui, né? A sua fita. Marca seu meio. Aí você traz o meio cá pra baixo, aqui, ó. Aí você vai colocar o meio dela na metade daqui da fita, ó. Tá vendo? Metadinha dela é aqui. Você vai marcar aqui, ó. Vai chegar o meio pra cá. Aí você vai virar ela de novo e vai voltar com a pontinha... Pra assim, ó. Aqui também pra baixo. Vai igualar tudinho aqui, ó. E você vai montar aqui, tipo um lacinho, né? Vai ficar assim, ó. E você vai colocar aqui, ó. Embaixo do seu termocolante, ó. Quando você for passar o ferro, aí vai ficar dessa forma aqui, tá vendo? Vamos colocar ele mais ou menos aqui no meio. Você vai deitar de ladinho assim, ó. Nessa cenoura. Tá vendo? Chegar mais pra cá um pouquinho. Pera aí. Assim. Bom. Agora você vai colocar o seu ferro... Vai aquecer aqui. Aí o que vai acontecer? A cola vai grudar tudinho junto aqui com a fita. E depois nós vamos casear isso tudo aqui, ó. Olha, gente. Que gracinha que ficou, hein? Que bonitinho, olha. Vamos agora, é... Riscar aqui, olha. Vamos riscar fazendo o desenho da cenoura, tá vendo? Esses risquinhos aqui. Deixa eu ver se já tá frio, né? Pra poder... A canetinha não apagar, tá vendo? Aí você vem pro lado de cá, faz o risquinho aqui. Depois a gente vai desenhar com a máquina, né? Com a... Com a... Com o nosso... Com os nossos pontos decorativos. Vai fazer as curvinhas aqui que a gente encontra na cenoura, tá vendo? Ó. Aqui, aqui também tem uma curvinha. E aqui, ó. Tá? Vamos na máquina, vamos casear. Eu vou casear de marrom pra ficar bem visível aqui essa cenoura, tá bom? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Quem que não vai gostar de ganhar uma pecinha dessa de presente da Páscoa? Lembrancinha da Páscoa, me digam. Vocês gostariam de ganhar um presente desse? Então, meninas, olha, faça, faça como se fosse pra vocês. Olha que lindo, tá? Casei aqui, coloquei o termocolante. Então, olha, não vai soltar e não vai ficar caindo, porque isso aqui é uma fita de gorburão. A fita de gorburão você pode lavar à vontade, que ela fica assim, em pézinha mesmo, tá vendo? Não vai ficar molenga, igual a fita de cetim. Então, olha, deu um charme aqui na nossa toalha de prato, tá? Uma boa ideia, né? Então, são ideias que eu trago pra vocês, pra vocês terem, a partir da minha ideia, a ideia de vocês. Essa é uma criatividade que eu trago, né? Pra vocês criarem a ideia de vocês aí, tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa cenourinha aqui vai agregar muito valor, né? Quando você for vender pra ganhar aí o seu dinheirinho, né? Pra poder tá somando aí uma renda, na verdade. Então, vai agregar bastante valor aqui. Você pode acrescentar aqui R$10,00 a mais, por causa desse aplique da cenourinha, tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, mas antes quero pedir pra vocês, dão um pulinho lá no meu canal. Dá uma olhadinha nos vídeos que eu tenho lá. Compartilhem bastante lá. Se inscrevam no canal, as meninas que estão chegando agora aqui. Ainda não conhecem o canal. Se inscrevam, por favor. E dê o joinha de vocês lá, tá bom? O joinha de vocês é muito importante lá pro meu canal, tá bom? Eu agradeço bastante por vocês terem ficado comigo até aqui. Se inscrevam, compartilhem e curtam bastante lá, tá bom, meninas? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meninas! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.